Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Raca de um cabra fraca aí, ó Raca de um cabra fraca aí, ó Córdão Enche essa peste, arrasta pro meio do povo, mano Ele tava de pé, pô Ele tava de pé aí, na hora aí Pararam o vídeo aí, doido pra ver o vídeo completo, mas pararam, mano Rapaz, o cabra partiu pra pegar o outro aí, foi porque pararam de filmar Foda discussão, tem aí, pô, meu grupo aí E o menino da turma da gente tá aqui, pô Menino aqui da turma da gente tá aqui Discussão aí Pô, Fera, a conversa tá totalmente errada aí, viz Vou logo dizer a tu Ele tava pegado com o boi aí E nós tava discutindo E eu não botei cara em cara de boi aí, não Entendesse? E na hora que ele foi soltar o boi aí, eles queriam levar o boi pro currar, pô Só que eu disse a ele que o boi não ia pro currar Que pra começar, o boi nunca foi no currar O boi era brabo de tudo O boi era brabo Tu entendesse? Aí eles queriam levar o boi pro currar, eu fui mande ele soltar o boi E quando ele soltou o boi, ele partiu carreira pro boi não pegar ele Mas aí nós só teve discussão de boca, ele não partiu carreira pra pegar eu nem nada não E outra coisa, esse boi aí nós já pegamos ele no sábado Esse boi foi pegado no sábado Peguei-me ele dentro do pasto Ele tava solto no pasto e eu levei ele lá pro currar no domingo Ele nunca nem foi no currar Nunca foi botar de corda nele Ah, mas aí se você fez a posta aí, Rediurão Se você fez a posta aí, se você tem um lugar pra botar, você botou ele lá e por que que? Já que ele nunca tinha ido no currar, ele nunca tinha corrido Você botou ele por que que? Oi, eu botei por que que mesmo Agora se eles queriam arrastar o boi pro currar, eu ia deixar, era Não, eu disse eles que era pra soltar o boi Aí Luquinha, mais menino, queria levar o boi a pulso pro currar Eu não tinha dado ponto Depois que eu desse o ponto, eles podiam soltar o boi Não era querer judiar com o boi não Eu que corrugado aqui no currar, eu não levo o boi Por conta que o boi arrim de puxar Eu vou deixar os outros judiar Então, vamos lá A CIDADE NO BRASIL